Hey people, dale que dale, bora que bora, mais um vídeozão startando aqui no nosso canal, nosso humilde canal, a Deadly Martini. Bom, vamos lá minha galera, no último vídeo eu fiquei de fazer a decisão, ou carta de motorista ou a última corrida, eu decidi fazer a última corrida antes de tirar a primeira carteira, aquela corrida free que não precisa de carta, e como na última corrida vocês viram aí que foi por 0.048 milésimos, eu preferi fazer um upgrade no carro, né, aquele upgradezinho básico, aí eu já tô colocando, mexendo no motor, tá um pouco na indecisão, vou fazer uma chupagem nele, eu vou mexer também na parte da relação, né, dos pistões ali, não vai mudar nada, mas já vai ter uma... não vai ser um ganho de torque, mas é um sub ganho de torque, eu vou conseguir ganhar esse torque aí quando eu for mexer no motor no geral. Pensei em mexer no freio, só que a grana não deu, aí eu fui lá fazer a redução de peso do carro, fazer aqueles estágios todos, mexendo também na embreagem, eu ia mexer na embreagem por completa, mas também não rolou grana, aí eu fiquei de fazer só o triple disco aí, e mais uma... eu acho que foi isso e foi o peso só, é isso mesmo, foi isso e foi o estágio 1 do peso. Bom, já falei pra caramba aqui, mas nem me apresentei, né, pra você que é novo no canal, o professor John tá aqui, o teacher Joe, seja muito bem-vindo, eu espero que você curta o conteúdo, tudo, estamos fazendo continuidade, né, na nossa série de Gran Turismo, agora com Gran Turismo 2, eu não sei se vocês notaram aí, mas eu dei uma mexida no Duck Station, eu tô emulando ele aqui no Poco F4 e jogando com joystick externo, USB, e... olha lá o stage 1 fiz, e eu dei uma mexidinha no gráfico dele, eu acho que ainda dá pra melhorar, que ele tá bem fluido, mas talvez você sinta uma diferença aí, e dê pra jogar pra maior qualidade aí na hora que eu for passar pro YouTube. Tava muito pixelizado, tava vendo o vídeo da galera, eu falava, meu, mas dá pra melhorar isso aqui, vocês vão ver aí que tem uma leve diferença, vai melhorar ainda mais, acredito nisso, tenho fé. Mas vamos lá, vambora pra nossa corrida. Muito obrigado galera, de antemão já, pelo feedback do último vídeo, foi top demais, tem bastante alcance, e a gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho. Go, 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 vamos pra corrida! Nosso Skylinezão aqui, nesta corrida aqui tem muito aclives e declives, o grande perigo dessa corrida aqui é uma passada de marcha errada, esqueci de falar também pra quem é novato, eu jogo tudo no manual, a experiência é ser mais vívida que isso daqui, só se o meu USB externo fosse um controle, não é o caso, né? Não tenho tanto dinheiro assim, né? Mas, um dia teremos. Então vamos aqui ó, já a nossa primeira curvinha, primeira não, a nossa segunda curvinha, já estamos em primeiro colocado, parece que não vai ser uma corrida muito difícil, tem um carrinho com motorzinho brabo ali atrás da gente, um 3.0, mas não acredito que ele vai ser um grande perigo pra gente, já que ele é traseira também e motor central, então ele tem bastante dificuldade nas curvas. Se você, às vezes, se pergunta, nossa, como é que você tá falando isso, por que que você tá falando isso, tração, motor, não sei o que, e tá mais afim de entender um pouco mais as partes técnicas e teóricas do automobilismo, que eu falo usando o Gran Turismo, dá uma conferida lá nos vídeos da playlist, eu garanto que você vai aprender bastante e eu vou conseguir agregar alguma coisa na sua vida. Mas, se não, acompanha o vídeozão que ao longo das séries eu vou reexplicando e refalando e melhorando até o que eu já falei. Aqui a nossa primeira volta é quase que uma volta de experimento da pista, porque faz muito tempo que eu não ando nessa pista, o carro também eu acabei de mexer, então eu não sei muito bem como que estavam as respostas dele, senti uma condução bem agradável, ele tá um pouquinho menos arisco do que tava antes, eu acho que é aquela fluidez do pistão. E vambora, a última volta, fizemos um 42, se não fizemos uma cagada, a gente baixa o tempo aí pra menos 1,40, já começamos fazendo cagada, fizemos uma reducível, perdemos uma atração na primeira curva, vamos aqui pra segunda curva, já também bem reduzido de segunda, podia ter fechado um pouquinho mais a saída dela, ou feito mais forte pra abrir mais, errei com a curva, perdi tempo, aí a gente continua no primeiro, vamos nessa agora, mais uma curva pra direita, bem aberta, soco o pé, dá aquele brequezão, tic resíduo, boa, reduzi, carro distracionou, uma subida, segundinha forçando, ainda bem que eu tenho motor, se eu não tivesse motor aqui eu tava lascado, se fosse o carro do top speed, mas é um carro que dá uma aceleração muito boa, então fico mais tranquilo nessa pista. agora aqui naquele traçado de montanha, nossa eu meio que perdi ali, ah tá, perdi a tração ali, enfim, desatenção minha, uma linha reta eu perdi atenção, o cara já me passou aqui ó, já me passou o seganzão, segura, vamos colocar uma segundinha aqui, fazer essa coisa bem fechada, fechei uma porta dele, tô bravo, tô bravo, mas não fiz nada de errado na pista, não, não debrei ele não, só coloquei por dentro e ele não aguentou, fizemos uma curvinha de terceira aqui, ó, bonitinha, sem bater, na primeira volta a gente bateu, foi bem de boa, fiz aquele erro ali quase de propósito pra dar uma emoção na pista, brincadeiras à partes, mas foi o bem, 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 bem suaveira, mais suave que isso, é impossível, e agora vamos aí pra nossa encerramento do vídeo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, é, foi meio que um complemento, né, porque, enfim, eu acho que fazer a carta ia ficar meio ruim, mas os próximos vídeos aí vai ter muito comentário teórico, porque vai ser carteira de motorista, tô pensando em fazer uma porrada de uma vez, explicar o pouquinho pouquinho, vocês estão curtindo mais esses vídeos curtos, enfim, não sei, escreve aí no comentário o que que você tá curtindo dessa série, tamo junto, né, galera, abraço, valeu, falhu, eu esqueci de falar, não esquece de compartilhar com aquele brother, fui!